A luz da cultura ilumina a história de um jovem sonhador Sonhador da Ciribeiro, nosso mestre, em que o poeta se inspirou Ontem guerreiro frequente, hoje uma estrela candente Sempre será relembrado, o bravo brasileiro de verdade Com Cadiel, Terene, Tribos Carajás, começou o intercâmbio da cultura milenar Com Cadiel, Terene, Tribos Carajás, começou o intercâmbio da cultura milenar Da aculturação, formosa, miscigenação, o povo brasileiro então surgiu Com amores de Peri pela Ceci, Chica da Silva, seus amores Foi aí que eu surgi Vejam essa diversidade de cores Tem maluco que a Fuse criou Todos lutam por um ideal Olhem, o Sambódrim está funcionando Com Cébis em baixo atuado Quem sabe outros mil da Cis Por sua luta incessante, quantos cargos importantes ocupou nesse país Títulos foram alcançados, muitos jovens são criados de maneira triunfal E a mocidade enganada faz a festa nesse carnaval Canta a criançada, a mocidade está aí Prestando a sua homenagem ao memorável Darcy Canta a criançada, a mocidade está aí Prestando a sua homenagem ao memorável Darcy A luz da cultura ilumina A história de um jovem sonhador Sonhador Darcy Ribeiro, nosso mestre Em que o poeta se inspirou Ontem guerreiro frequente Hoje uma estrela candente Sempre será relembrado O bravo brasileiro de verdade Com Cadiel, Terene e Tribos Carajás Começou o intercâmbio da cultura milenar Com Cadiel, Terene e Tribos Carajás Começou o intercâmbio da cultura milenar Da cultura a sua famosa miscigenação O povo brasileiro então surgiu Com amores de Peri pela Ceci Chicada Silva, seus amores Foi aí que eu surgi Vejam essa diversidade de cores Têm maluco, Cafuzzi e Crioulo Todos lutam por o ideal Olhem, o Sambodrim está funcionando Com sempre sem baixo atuando Quem sabe outros mil darcis Por sua luta incessante Quantos cargos importantes Ocupou nesse país Títulos foram alcançados Muitos nomes são criados De maneira triunfal E a mocidade engalanada Faz a festa nesse carnaval Canta, criançada, a mocidade está aí Prestando em sua homenagem Ao memorável Darcy Canta, criançada, a mocidade está aí Prestando em sua homenagem Ao memorável Darcy Canta, criançada, a mocidade está aí Canta, criançada, a mocidade está aí